Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma vídeo-resenha do livro O Círculo e esse será o primeiro vídeo do especial de Halloween dessa semana. Esse vídeo vai sair na quarta-feira, dia 29 de outubro e na sexta-feira, dia 31, vai sair o de verdade, o especial de Halloween que eu vou fazer uma tag ou tipo uma lista, igual que eu fiz no dia das crianças. Enfim, vamos pra resenha. Enquanto eu ia lendo esse livro, eu ia comentando lá no Twitter o que eu estava achando então tipo, se você me acompanhou, você viu o quanto que eu gostei desse livro. O livro se passa numa cidade chamada Angels Forest, que é tipo o interior, de um interior. É uma cidade muito pequenininha e lá tem coisas básicas, tipo um shopping, uma escola, um não sei o que. Então tipo, tudo se passa por ali. São seis meninas principais que são as alunas do primeiro ano do ensino médio lá dessa escola, dessa cidade. E o mais legal é que cada uma tem o seu diferencial. Tem a menina que é a gordinha que sofre bullying, tem a que faz o bullying, tem aquela que é tipo excluída, tem a que é inteligente, tem aquela que usa drogas e tudo mais. Eu achei isso muito legal porque você não vai ver só de um ponto de vista, e sim de seis pontos de vista diferentes da mesma coisa. Tipo, isso é muito maneiro. Eu achava no começo que ia ficar muito confuso, tipo, você seis pessoas, um atrás do outro sem explicar muito bem. E até que não, foi até bem organizado. As principais do livro são a Mino, a Rebeca, a Vanessa, a Línia, a Ida e a Anacarin. O livro começa quando o Elias tá saindo da sala da diretora, e aí ele começa a ouvir umas vozes, assim, na cabeça dele. E aí ele começa a perceber que ele tá sendo controlado. E aí tem uma parte que é quando ele tá prestes a se matar de verdade ou a ser assassinado. Ele fala que a Línia, que é a melhor amiga dele, vai realmente entender que ele não tá se matando. E aí você já fica... Tem alguma coisa nisso aí. E aí chega um dia que tem uma lua cheia, vermelho sangue, alguma coisa assim. Essas seis garotas, elas são meio que levadas por... Meio que como se fosse a voz que controlou o Elias no começo, controla elas. Só que na verdade não é uma voz. É uma outra coisa que eu não vou dizer porque... Spoiler. E quando elas chegam no lugar, elas descobrem que... O livro inteiro, elas tentando procurar quem matou o Elias, quem é o assassino, e quem... e o que que é aquela força que fez ele fazer aquilo. Não importa quantas hipóteses você forme, tipo, ah, parece que é ela. Não vai ser. Eu gosto muito de livros assim, que parece que é uma pessoa e na verdade não é uma pessoa que você nunca iria pensar na sua vida. E aí chega no final, você descobre quem é aquela pessoa e você fica tipo... E o mais legal é que vem um mapa, assim, na parte da frente, tipo Game of Thrones. E ele mostra, tipo, exatamente onde é que é cada parte da cidade. E eu fiquei tipo, muito curioso. Eu lia uma parte assim, ah, elas estão indo pra parte tal. Eu ia lá no mapa e via onde que era, pro meio que me localizar e saber entender melhor, assim, as coisas. O livro é dividido em cinco partes. A primeira parte é mais explicativa de como é o colégio, quem são as pessoas, como é o grupinho delas. E aí, no meio dessa primeira parte, você vai descobrindo qual é o poder de cada uma das meninas. Tem duas meninas que você só descobre o poder dela lá no final do livro, muito no final do livro. Tipo, nas últimas páginas, praticamente. Os poderes que algumas delas tem, eu achei muito fantástico. Também envolve uma coisa de, tipo, cada elemento tem um poder tal. Eu não vou dizer quais são os poderes, porque eu acho que isso já é um pouco de spoiler. Mas, você lendo, você vai saber quais são. O livro começa a ficar muito frenético na segunda parte, que, tipo, tudo, exatamente tudo, vai ter influência no futuro. E é legal que eles vão mexendo muito com lembranças. Tipo, elas sempre põem naquela letra itálico, que é aquela letra meio deitadinha, quando alguém tá lembrando de alguma coisa. E aí você, pô, ela falou isso lá no começo, ou alguém falou isso lá no começo. Você deve estar se perguntando qual é a diferença dos bruxos desse livro pros bruxos do Harry Potter. Primeiro é que eles não usam varinha, tipo, de fazer magia, levioçar, levioça, nada disso. Eles têm seis elementos que cada bruxa pode ter, ou como se fosse sua especificação. Você levita as coisas, você regressa ao passado, você pode ler mentes, você pode roubar a alma das pessoas. O poder é meio que como se fosse da mente, que você já nasce sabendo e você só tem que ir aprimorando ele. O tipo de bruxa que existe nesse mundo, nesse livro, é como se fosse as bruxas do João e Maria. Que elas fazem poções, rituais, essas coisas. Tem até uma parte nesse livro que elas fazem um ritual e, tipo, você fica, meu Deus. Eu achei a sinopse do livro, a partezinha que fica aqui atrás, muito maneira. Então eu vou ler aqui pra vocês, pra vocês verem como é que é o clima do livro. Se o mal triunfar, as chamas molherão o mundo. Não confie em ninguém, nem nos seus pais, nem nos seus irmãos e nem em suas irmãs. Não confie em amigos e amigas, nem no amor de sua vida. E lembre-se, o círculo é a resposta. Me deu muito medo na hora que eu li. Eu fiquei, tipo, cara, olha como vai ser o livro. Ele é meio que de terror, só que mesmo terror, terror. É como se fosse um livro meio que de suspense, misturado com terror e bruxa. É muito maneiro, você lendo, você vai meio que entendendo. Não tem uma classificação pra esse tipo de livro. Pelo menos eu acho que não existe essa classificação. Eu não quero dar muito spoiler, porque vai estrear a surpresa do livro. Então eu não quero contar muito pra vocês terem essa experiência. Eu só quero avisar que o próximo livro não tem data ainda pra chegar no Brasil. Segundo, nos Estados Unidos vai chegar em novembro, o terceiro. O livro tá quase confirmado pra virar filme. E sério, se isso virar filme, vai ser muito, muito, muito bom. Porque a história é sensacional. Eu gostei muito, espero muito pelo segundo. Favão Intrínseca, vamos lançar logo isso aí. Vamos providenciar isso aí o mais rápido possível. E é isso, o primeiro vídeo especial de Halloween foi esse. Te espero no próximo vídeo, que vai ser sexta-feira. Eu vou deixar aqui na descrição todas as minhas redes sociais pra você me acompanhar. Também vou deixar o link pra resenha desse livro lá no blog. Que eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, informações extras. Tipo, o nome dos autores, o número de páginas, essas coisas assim. Então dá uma olhada lá se você tiver alguma curiosidade. Ou então você pode também deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que eu te respondo. E é isso, até sexta. Se inscreva no nosso canal e tchau.